Oi meus amores, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um pão de litificador rápido, fácil e gostoso. Então bora lá aprender. Os ingredientes para esse pão, gente, serão dois ovos, uma xícara e meia de leite morno, tem que ser morno, tá? Uma xícara de açúcar, meia xícara de óleo, quatro a cinco xícaras de farinha de trigo, fermento biológico seco, uma colherzinha de sal e só isso. Primeiramente, para começar a fazer o nosso pão, eu vou pegar o leite morno e colocar dentro dele o fermento biológico seco, para ele dissolver lá dentro, que é mais fácil para a gente poder fazer os processos do pão, tá bom? O melhor, gente, esse pão não precisa dissolvar. Então, é fácil demais, gente, fica super gostoso, fica super aqui do compãozinho, com manteiga, para vocês fazerem na hora do café da tarde ou do café da manhã. E aí eu continuo mexendo, né, o nosso leite com fermento. E agora a gente vai começar o processo do nosso pão. Primeiro eu coloco o leite, né, com o fermento dentro do leitificador. Depois eu venho com o óleo, os ovos, o açúcar e por fim o sal. E aí a gente vai fechar o nosso leitificador e bater e sei tudo. Então, bora lá. Vou deixar todos os ingredientes, tá, gente? É aqui embaixo na descrição com tudo certinho, tá bom? Bom, gente, depois de ter batido por mais ou menos um minuto e meio, a gente coloca esse líquido todo dentro de uma tigela grande, tá? Que dê se vocês mexerem. Pegue alguma colher que vocês gostam de facilitar para mexer. Eu gosto muito do meu cuê. E aí eu coloco aos poucos a farinha de trigo, gente. Vou colocando, mexendo. Quando eu vejo já tá bom, eu vou lá e coloco mais. E assim por diante, tá? Nós vamos colocar a farinha de trigo até chegar numa consistência de um... mais do que um bolo, sabe? De uma massa de bolo. Um pouquinho mais grosso do que a massa de bolo. Vocês vão ver aí no final, tá? E aí eu usei mais de quatro xícaras porque a minha farinha de trigo é um pouco inferior. Porém, se a farinha de trigo de vocês for melhor, é quatro xícaras é suficiente para fazer, tá bom? A minha usei mais ou menos de cinco, cinco e meia xícaras de farinha de trigo. E aí eu vou continuando mexendo até eu ver a consistência certinha do nosso pão. Como vocês podem ver, eu fui lá e busquei mais farinha de trigo porque realmente as quatro xícaras não deu pra mim. E aí eu tive que colocar mais, tá bom? Mas isso aí fica assim mesmo, tá? E eu continuo mexendo no nosso pão. Vocês podem fazer também na batedeira, tá gente? Mas eu acho mais fácil fazer na mão mesmo. E a consistência já tá ficando quase do jeito que eu quero. Eu coloco mais um pouquinho de farinha de trigo. trigo e essa eu acho que é a última que vai poder ficar na consistência certa. Tô errando da hora, gente. Enfim, cheguei à consistência que eu queria, gente. Ó, como vocês podem ver, fica um pouquinho diferente de bolo, tá bom? Ó, fica um pouco mais grosso. Com a forma montada, eu vou colocar o nosso pão todinho dentro dela. E aí E aí E aí, gente, nós vamos deixar descansar o nosso pão por cerca de 40 minutos. O tempo aqui hoje está bem frio. Então, eu coloquei ela dentro do forno por cerca de 40, 50 minutos. O forno estava... Primeiro eu liguei, deixei 10 segundos ligado, desliguei e coloquei lá dentro com o pano, como vocês podem ver. Após os 40, 45 minutos que eu deixei, ele ficou assim. Está vendo que não cresceu tanto, principalmente por causa do tempo. E aí, depois a gente coloca no forno pré-aquecido a 180 graus, tá? Por cerca de 40 minutos também. E aí, chega nesse finalmente aí, gente, como vocês podem ver eu cortando. Fica um pão mega macio, mega macio mesmo, gente. Super gostoso, com a manteiguinha. Olha pra vocês verem, ele cresce muito. Olha aí. E fica mega, mega macio. Olha aí pra vocês verem. Eu amei. Faça em casa, tá bom? Adivinha. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Um beijão. E tchau, tchau, amores.